Oi! Olha só, na atividade de hoje nós vamos fazer macarrão colorido. Macarrão, aquele que faz macarrão nada, que coloca molho, nós vamos colorir com tinta, tá? Pra fazer uma atividade bem legal. Pra isso nós vamos precisar de um saquinho plástico, de revista, pincel, massinha de modelar, uma mistura de água e tinta, tinta guache, que no caso é pra essa mistura, né? E vários tipos de macarrão. Pode ser esse macarrão aqui de gravatinha, esse espaguete, esse aqui eu acho que é risotone, o nome essa prof não se engana, esse de parafuso e também vamos precisar de forminha de gelo e pegador de macarrão. E outros copinhos, se tiver, pra atividade depois que a gente colorir o macarrão, tá? Aí qual que é a primeira coisa a fazer? Vocês vão pegar os tipos de macarrão, um pouquinho de cada tipo, pra fazer um pouquinho de cada cor. Então vamos colocar aqui alguns desses e alguns de parafuso. Nesse saquinho vocês vão colocar essa mistura de tinta e água. Olha só. Comentou a mistura, deixa eu fazer tirar outra mistura aqui. Aí amarra o saquinho. Tem que cuidar pra fazer com o saquinho que não esteja furado, né? E mistura. Olha só. Mistura bem. Até que o macarrão pegue a cor. Aqui a prof está fazendo o verdinho, tá? E peguei vários tipos de macarrão. Mas depois vocês podem fazer de várias cores. Depois eu vou mostrar alguns que já tem prontos. Vamos ver. Isso aí. Aí tem que espalhar ele em algum lugar. A prof vai pegar uma folha de revista e colocar no sol pra secar, tá? Olha só. A prof vai tirar do saquinho agora. E aí eles vão pegando a cor. Aí coloca bem espalhadinho assim pra secar, pra pegar bem a corzinha, tá? Daí façam de várias cores. E olha só. Eu vou mostrar alguns que a prof já deixou prontinho. E que estão secos pra poder brincar. Olha como eles vão ficar. Olha só. Tem de várias cores. E de vários tipos de macarrão. Então agora eu vou começar a brincadeira. Com um pegador de macarrão, não pode usar a mão e encostar no macarrão, tá? Nós vamos separar por cor. Não pode colocar a mão no macarrão. Só o pegador. Vamos ver por cor. Então, comecei. Azul. Independente do tipo de macarrão, vamos separar por cor. Agora vermelho. Um outro espaço. Um de parafuso. E um... Deixa eu pegar de um outro tipo. Do vermelho. Tá? E assim ir separando por cor. Lembra que só pode pegar, fazer esse movimento aqui, tá? Não colocar a mão. Laranja. Isso aí. Depois, vocês podem separar, deixa eu colocar de volta aqui, por tipo de macarrão. Vamos separar agora aqui, ó. Gravatinha com gravatinha. Independente da cor. Agora os de parafuso. Todos os de parafuso. Azul, laranja, vermelho. Tá? E assim vocês vão separando. Combinado? E também, outra sugestão que vocês podem fazer, olha só. Com massinha, vocês podem fixar, deixa eu fixar aqui, olha só. Fixar esse macarrãozinho aqui de espaguete. Isso. Opa! Deixar ele bem firme e ir encaixando esse outro macarrão. Um. Dois. Encaixando e contando. Três. Olha que legal. A lista é para eu encaixar os coloridos aqui. Quatro. Cinco. Seis. Olha que legal. Sete. E assim ir fazendo. Tá? Nessa aqui, dá para, olha, deixa a profe tentar utilizar o pegador para ver se eu consigo. Deixa a profe tentar. Oh! Consegui. Dá para fazer com o pegador também. Ou com a mãozinha. Mas com o pegador é legal de fazer. Combinado? Vamos agora colorir o macarrão de vocês para ficar bem legal com o bocadinho da profe. Tá bom? Beijo! Legenda por Sônia Ruberti